Música Governo Timor-Leste se rala o recenseamento Batimoroan e a diáspora. Bem-heira, Austrália termina o estado de emergência. Música Ministra de Negócios Estrangeiros na cooperação, Adalgisa Magno, declara assunto ne que foi em Fila Rússia, Austrália, quarta semana, e o aeroporto internacional Nicolau Lobato Comoro. O governante explica que o recenseamento Batimoroan e a Austrália se reem estado de emergência no confinamento obrigatório, e o governo de Austrália implementa ela. No horário, a Austrália se termina estado de emergência no confinamento obrigatório e a fula. O candidato Siranebe resiste a ONU e a tribunal recurso no admitido ato concorre e a eleição presidencial Tinarinhunrua-Ruanuluresinrua-Ramutuk-sanuluresinem-composto Roussefeto-Nainhat-Nomanes-sanuluresinrua. No horário, a Austrália se for sai comissão nacional-eleição. A campanha se a Rússia-Loronrua-Fulan-Marsu não se termina e a Loron-sanuluresinem-Fulan-Marsu-Tinané. Gasparinha de Souza Dilma-Suzeti, GMN